Quero chamar a sua atenção, você que tá aí com alguma dívida, você que tá procurando renegociar suas dívidas, aproveitando os programas que foram recentemente lançados, cuidado, sabe por quê? Os criminosos também, eles utilizam da criatividade e principalmente, sabe do quê? Disso aqui, ó, das redes sociais pra fazer aplicação de golpes. Então você tem que ficar muito atento com o que você vê aí no Facebook, também no Instagram. Porque através, é claro, das redes sociais, tem muita gente que já tá endividada, acredita no golpe e ainda a coisa complica. Veja só. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil mal começou e já serve como isca para fraudes que circulam nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, é fácil encontrar links patrocinados com ofertas de intermediários para quitar dívidas. Em outras plataformas, circula este vídeo, já desmascarado por um buscador de fake news. A imagem sugere se tratar de uma reportagem sobre o assunto, como oferta inverídica de desconto para quitação da dívida. E convida o internauta a clicar no saiba mais. Aí está o golpe. Alguém que busca limpar o nome pode se sentir tentado a repassar dados pessoais e negociar com golpistas. Toda vez que a gente vê um benefício igual esse, um projeto para recuperar crédito, as pessoas conseguirem limpar o seu nome, colocar as dívidas em dia, você vê uma enxurrada de pessoas. Infelizmente, no Brasil, o volume de devedores é muito alto. Então, você tem um interesse de grande parte da população. Com isso, também vem o interesse dos golpistas. Os bancos participantes do Desenrola têm canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas. E é o endividado que deve procurá-los para negociar, e não o contrário. O valor dos descontos também varia caso a caso. Não caia também no golpe de falsas ofertas à Serasa. A empresa, líder no mercado na análise de crédito, também só atende por meio de seus canais próprios, e não por links em redes sociais. Segundo o nosso especialista, quanto mais abrangente é o programa de renegociação, maior será a atuação de golpistas em busca de vantagens. Eu acho que vale a pena muito todo devedor ficar atento a golpes. Nós estamos numa era onde os golpes são cada dia mais comuns, e os bandidos são cada vez mais criativos. Então, sempre na dúvida, entre em contato com o seu credor, principalmente quem deve a instituição financeira. Tá suspeitando de um link que você recebeu, de alguma coisa, liga na instituição que vai ter um setor que vai te orientar como que você vai renegociar essa dívida. É o melhor caminho.